Foi Deus fazendo o que eu queria que nós desse certo Mais uma exclusiva do DJ Oficial RM Produções O príncipe do Megapunk Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Tocar, 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 pata, 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 não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tá? Faça-se focarim, só pra tu lembrar de mim Tocar, tocar, pata, 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 não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Nós passa de F800, no pescoço, o cordão Na queira de mim, elas falam, isso é ladrão Isso é ladrão, elas falam, isso é ladrão Profissão ladrão Ladrão, ladrão Pode sitter para você Isso é ladrão, elas falam PRObecueção ladrão Ladrão, ladrão Isso é ladrão Elas falam, isso é ladrão Duvidou que hoje você vai passar batida Tu raspou a perereca, na intenção de ser comida Duvidou que hoje você vai passar batida Tu raspou a perereca, na intenção de ser comida Duvidou que hoje você vai passar batida Tu raspou a perereca, na intenção de ser comida Duvidou que hoje você vai passar batida Tu raspou a perereca, na intenção de ser comida Duvidou que hoje você vai passar batida Tu raspou a perereca, na intenção de ser comida Duvidou que hoje você vai passar batida Leite, hein? Davi Guerreiro Que eu sei que você gosta raiado no cabaré Vem sentar com a chota, vem quicando no meu pau Que eu sei que você gosta raiado no cabaré Vem sentar com a chota, vem quicando no meu pau E eu sei que você gosta raiado no cabaré Vem sentar com a chota, vem quicando no meu pau E eu sei que você gosta raiado no cabaré Vem sentar com a chota, vem quicando no meu pau E eu sei que você gosta raiado no cabaré O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito De cá de quatro na cama que eu boto na chota E você dando grito O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito E aí, DJC4? Olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu vários balões E aí, Bateu, velho? Sim E aí, Bateu E aí, Bateu E aí, Bateu Tua bunda balança Tua bunda balança Usou black e lança Tua bunda balança Usou black e lança Tua bunda balança Tua bunda balança E aí, Bateu